Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Barba Gourmet. Estamos aí sendo filiados com o nosso querido Lucas Mauá. Prazer, meu nome é João. Pode me chamar de Blinder. Meu nome é Nicolas, pode me chamar de Nico. Estamos aqui pra cozinhar pra vocês hoje. Vamos fazer aqui a entrada. Alhaçado com sal grosso e azeite. E frota principal. Vamos fazer. A nossa querida picanha enrolada em bacon, junto com batata rústica com ervas. E pra sobremesa... A gente vai fazer aqui um crumble de maçã. Uma sobremesa super rápida, super simples. Espero que vocês gostem. Vamos ver se vai dar tudo certo. E agora vamos lá. Que andorinha. Eu gostei assim. Tá dando sozinho? É, não pode fazer merchan, né, velho? Então, é que... Matheus é nosso degustador, né? Não é verdade? É, tô aqui de... Você é aquele filho da puta do Ratatouille, tá ligado? É. Exatamente. O cara que não faz problema nenhum, fica ali no canto e vai comer tudo no final. Então, aqui pra fazer o nosso alho, vamos precisar de sal grosso, é a vontade. Uma cabeça ou mais cabeças de alho, uma faca, meio afiada, preferência. O Nicolas vai estar aqui fazendo como começa a preparação. De preferência, sempre usa uma faca pequena pra mexer com essas coisas, porque ela tá na sua mão. Você vai pegar primeiro, você vai descascar o barco. Vai tirar essa casca dele por cima. Vai tirando a casca, deixar ele sem nada dessa casca de fora, mas a outra dos dentes, você deixa ela intacta, porque ela vai pra assar também. Você tirou aqui, não se preocupe em tirar tudo. Tira só o excesso mesmo. Tipo, essas coisas que ficam grudadas aqui, você não se preocupa muito. É sempre bom deixar claro que dá uma limpada nele antes de ir no forno, né? Se você quiser dar uma lavada aqui na parte de baixo, ele fica a raiz. Tango ele descascado, tá sem nada. Você pega a faca e faz um corte na cabeça dele. Você tira aqui a extremidade dos dentes. É essencial que todos estejam sem nada em cima, pra você poder jogar o azeite e ele penetrar. Não só o azeite, como também o caloroso. Prepara uma caminha de papel alumínio, pra deixar eles estáveis. Procura sempre deixar uma borda, pro seu azeite não vazar. Porque senão vai virar uma meleca. Aqui também, já quando você estiver preparando, pega as batatas, bota pra cozinhar com casca. Muito importante, lava a batata leite de porco pra ferver, porque você vai usar a casca nessa preparação. Mandar uma dica pra vocês que é o seguinte, se você mexeu com alho, pega sal normal, desse pequenininho, coloca na sua mão bastante. E esfrega bem. Depois passa em água corrente, por quê? Isso tira o cheiro de alho da sua mão. Que às vezes incomoda e às vezes pode misturar com alguma outra coisa, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai fazer o crumble de maçã. Não é muito legal você pegar um crumble com gosto de alho. Esse alho aqui, a gente vai pegar ele, levar no forno. Primeiro você pré-aquece ele, sempre deixando a temperatura mais alta que você tem no seu forno. Depois você deixa quantos graus? Ah, deixa pra assalhar no meu ouvido, de 240, 210 graus. Entre 200 e 10, 240 graus, ali no forno médio-alto. Você planta seu alho e deixa por uns 15 minutos. Tá bom. Por volta de uns 15 minutos pra assar seu alho. E a batata fica quanto tempo cozinhando ali? Ah, Luiz, pelo menos uns 20 minutos. Ela não pode ficar muito mole, porque senão ela vai quebrar na hora que você pôr na frigideira. Só que também não pode ficar muito dura, porque aí é o gosto do freguês, né? O gosto do cliente. Vai. Uma coisa, coloca aqui uma forma. Não precisa ser gigante, quem é essa? Se eu tiver uma forminha pequenininha, caiba os seus alhos. Tá ótimo. Aí, chega. Pra aquecer o seu forno uns 5 minutos, você vai lá e coloca. Lembra sempre que você botou na temperatura mais alta do forno. Abaixa ela pra temperatura ideal. Aí vai cortar assim, tipo, o animal e vai aparecer as picanhas. Gravando. Quem vai falar? Pera aí. Um, dois, três. É, não é coisa exata não. Vamos começar aqui nosso prato principal, preparado de picanha. Previamente, a gente já cortou aqui a capa de gordura dela. É um vinco bem raso mesmo. Esses aqui saíram errados. Não, repara. É um vinco bem raso que você faz. Pra que isso? Pra penetrar a sua tempera. A gente vai jogar um sal grosso depois. Não. A gente vai jogar um sal grosso depois. Pra ele pegar bem o sabor. Antes disso, a gente vai pegar ela. Primeiro vira aqui. A gente vai temperar com o sal... Sal não, não. Sal refinado. A gente pega ele aqui, joga ele por cima da picanha e espalha bem. Deixar ela bem temperada. Só toma cuidado pra não pesar a mão do sal. Senão ela vai ficar muito salgada. Porque como ela vai pro forno, ela vai dar uma ressecada. Depois ela vai acabar salgando mais. Então procura não pesar muito no sal. Agora a gente vai pra frigideira, dar uma selada na carne toda. Então a gente vai dar uma breve cocção. Fazer uma capa pra os sucos dentro da picanha ficarem dentro da picanha. Não saírem de jeito nenhum. Vamos ver? Não. Pocina do caralho! Vem pra cá, filho. Demora. Adicionar o azeite aqui, pra gente poder selar a carne. Colocar uma boa quantidade pra ela não grudar na frigideira de jeito nenhum. Vou derrubar o fogo. É, é bom. Sempre legal você não derrubar as coisas. Mantenha a sua cozinha limpa. Mantenha a sua cozinha limpa se você quiser a cagada. Pior que nossa picanha. Nosso pequeno bebê. Nosso pequeno bebê. De preferência usem uma frigideira que caiba ela inteira. Ou se não, vai selando ela aos poucos. Mas o importante é selar todos os lados. Deixar ela toda selada. Pra deixar o suco dentro. Ela vai dar uma encolhida agora na frigideira. Agora na frigideira ela vai dar uma pequena encolhida. Quando jogar no forno dá mais uma encolhida. Mas é normal. Ela vai sempre em colher. É normal. Você faz uma carne moída em casa. Você faz estrogonofe, por exemplo. Você pega a carne desse tamanho e depois ela fica assim. Uma boa dica. Seguindo aí pelo nosso professor. É. Picanha só tem de 800 gramas a 1.200. Isso. 1.200. Então se você, se o açougueiro que está te vendendo uma peça com 1.500, 1.600, 1.5 kg. Mais ou menos. Provavelmente. Ou aquilo não é de picanha. Ou tem picanha e tem mais coisa ali. Porque de picanha mesmo são de 800 a 1.200 gramas. E 1.200 é uma picanha que já é um tamanho exagerado. Então é uma picanha que você não acha direto. Então sempre prefira você pegar uma picanha de 800 gramas. Uma picanha de 1.000, no máximo. Porque assim você tem garantia de que é um produto de qualidade. Não começou a subir o cheiro ainda. Só de boa. Se começar a secar, como está aqui, eu vou fazer azeite. Mas esse aqui, está no fim. E o outro para o perfil. Enquanto isso... Diga o seu nome, meu querido. Meu nome é Ratuna. Eu sou muito sexy. E eu sou o primo desse gordo que está cozinhando para vocês. Bom, já virei aqui a picanha. Você vai dourar de todos os lados com uma coloração mais ou menos assim. Por quê? Você mantém uma aparência bonita para o seu prato. Você não precisa ficar dourando lá no forno, que pode prejudicar ela. Por quê? Porque ela pega aí, para pegar a coloração lá dentro, ela vai perder um pouco de umidade. Isso vai deixá-la um pouco mais dura. Então você já bota não só a coloração, como a selagem, aqui na panela mesmo. De todos os lados. Você pega e deixa ela mais ou menos assim. Nossa, está ficando... Essa porra está ficando gostosa de horário. Agora eu subi o cheiro. Cicanha rigorosamente selada de todos os lados. Você não pode esquecer de nenhum deles. Por quê? Se você esquece de um, acaba saindo o suco pelo lado que você esqueceu. Isso aí vai acabar de ter uma facada mais seca. Então você doura todos os lados. E aí? Sem esquecer nenhum. Olha o meu pano, brinde! O meu pano está aí? O que é isso aí, cara? No teu cu! No teu cu, seu corpinho, meu! Aí... Valeu. Agora eu vou comer fangue de volta. Crianças, se for esse primeiro lugar, não façam isso. Usem luvas se você fangue ganhar. O alho ficou pronto, né? Eu vou desligar aqui a água da batata, porque a batata também ficou pronta. A picanha agora já vai para a forma. Tirar as batatas. Muito cuidado para não acontecer isso aqui. Como eu estou pegando com a pinça, está soltando a casca, mas... Não tem problema, mas também não fica legal, não fica bonito no entrado, né? Outra coisa que é sempre muito bom cozinhar com casca, que as vitaminas ficam dentro da batata. Se você cozinha sem casca, as vitaminas da batata acabam pegando a água, e a água se acaba de olhando fora, e não aproveita nada. Vamos desligar aqui a picanha, né? Estava adorando. Tirou a picanha aqui da nossa frigideira, já selamos ela. Está pronta já para o nosso preparo. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar bacon. Por que a gente vai adicionar bacon? É uma camada de gordura a mais, que você preserva não só o suco, como também você adiciona um sabor a mais à picanha. E vamos falar a verdade, né? Bacon é uma delícia. Isso aqui que a gente está fazendo se chama bardear a carne. O que seria bardear? Você está colocando uma gordura em volta dela, justamente para você poder preservar o suco dela. Na verdade, bardear é simplesmente envolver algo. Então, você vai fazer uma banana bardeada, vai fazer um bacon bardeado, um medalhão bardeado. Tudo que você envolve uma camada de outro alimento por volta, se chama bardear. Caso a gente fosse rechear a picanha com bacon, a gente chamaria de lardear, que é o que você está fazendo por dentro. Já está bom, né? Já colocamos o sal grosso ali. E vamos levar para o forno ali, fogo médio, por volta de uns 40 minutos. Isso aí vai depender do peso da sua picanha, mais ou menos do tamanho dela. Como essa aqui é um pouco grande, entre 40 e 50 minutos vai estar pronto. Cadê o fogo? Fano? Fano! Tá dito! Vai dar uma hora por causa do tabu. Uma hora, acho que não. 40 minutos é uma estimativa. Você vai ver, você vai espetar um gato ou alguma coisa dentro da picanha, se ela começar a sorar em um tabu. Se você pegar, espetar um soronado de líquido, a alho já está pronta para consumir. Com a tábua limpa, né? Colocamos nossos pãezinhos, alho, mantenha sempre tudo limpo. Carne crua, não vai ter carne assada. Alimentos que vão para a mesa, não seja nada cru. Pode ter doença, pode fuder com a bagaça. Pode ferrar com a bagaça. Vou fazer a montagem aqui. Pegar uns pãezinhos, deixar aqui na lateral. O negócio legal de montagem, é sempre você adicionar a altura do seu prato. Por quê? Fica mais bonito. Geralmente você deixa em uma disposição assim. Eu vou virar para a câmera daqui a pouco. Você chama a disposição assim, sempre principal à sua direita, e a guarnição à esquerda. E para consumir o alho, a gente vai fazer o seguinte. Você pega o lugar, amassa o dente aqui, adicionando o pão, tira a casca, casca não é gostosa, como é? É? É degustada aí. Hummm, que delícia essa casquinha. Deixa eu pegar aqui o meu também. Tirei meu alho, né? Sem casca. Tá aí. Tirei o melhoramento também. Vamos lá. Isso aqui, senhor Marco Feliciano, se chama Direitos Humanos. O pequenininho vai para as visitas, tem que se perder. Tem que se perder. Não esqueça da plateia. Então? Caralho, eu quero vir da casa para ela. Caralho, uuuh! É, não, é para vocês pedirem. Mas é verdade, cara. Vamos finalizar aqui a batata. Primeiro, vamos cortá-la aqui no meio, bonitona, ó. Aqui, ó, não mole, mas a por dentro está macia, senão ela vai quebrar na frigideira. Cortar aqui na metade. Cortar. Agora a gente vai vir aqui para dentro, não para a frigideira. Aqui, põe um pouco de manteiga na frigideira, vamos fazer na manteiga, que fica mais gostoso. Manteiga dá sabor, gosto, tudo mais. Eu vou fazer aqui, vou demonstrar com uma batata, que é o que tem espaço aqui na minha frigideira agora. Como na picanha, você vai fritar todos os lados, bonitinho. Tomar cuidado, batata é um negócio bem... sutil, então, cuidado na hora de mexer, senão ela vai quebrar e você vai perder a beleza da batata. Ó lá, sempre com o brinquinho, vamos usar tudo limpo, não orem para trás. Quem já comeu no Outback, parece bastante aquela batata frita que ele serve. Uma outra forma de fazer essa batata, você passa azeite nelas e põe no forno. Elas vão assar e ficar douradas, vão ficar bem bonitas. Só que aí não dá para pôr... Dá até para pôr as ervas em cima, e tudo mais, mas aí eu já não sei, porque eu nunca tentei pôr as ervas no forno. Agora, né, elas estão bem douradinhas, bem bonitas, tá assando um pouco mais, porque eu fiquei parado aqui. Vou jogar um pouco, um pouco de alecrim, que está um pouco grudado, sempre deixo o alecrim bem soltinho. Eu sei, parece uma bagunça aqui agora. É só dar uma fritadinha de leve nas ervas mesmo, dar o sabor. Corta o terrorista! Bom, já passaram mais ou menos uns 50 minutos, vou dar uma olhada na picanha aqui, para ver se ela já está boa. Vou fazer um furo aqui. Como vocês podem ver, eu fiz um furo aqui em cima, e não sorou nada, praticamente. Tem pouca coisa, quer dizer que ela já está boa. Então vamos levar para a tábua. ó, vocês podem ver aqui, rosadinha no meio, perfeita a cocção. Ai, ponto. Essa aqui é o ponto, se tivesse mais sanguinolenta, seria o ponto menos, um pouco mais esturicado, o ponto mais. se você tem uma crosta mais escura, é bem passada. A mal passada, é ela bem vermelha. Na verdade, aqui, essa parte aqui, ela deve estar completamente da mesma cor aqui que baixo, sem nenhuma gota de sangue. Isso é o... Não, não. Esse já é o mal passado. Mal passado não, bem passado. E aí, galera, vai ficando com fome, vai começando a errar. Mas ó, olha só beleza, olha esse bacon em cima. Aqui, nossa bela picanha, padejava com bacon, e assada, acompanhada de batata rustica e ervas. Degurtare? Degurtare? Hum, que delícia. Vocês vão comer também, seus porra louca? Agora? Hum, de belaz? Toguro, brother? Não, Toguro, não. Toguro. Toguro é do Yu Yu Hakusho. Esse é o Totoro. Do As Viagens de Shigiro. Vamos fazer a nossa última receita do dia. É o cromô de maçã. Vamos utilizar farinha de trigo, açúcar, manteiga, maçã. A gente vai abrir aqui a maçã. Quartos de maçã, corta em três. E aqui a gente faz mais ou menos um tamanho de um dedo de espessura. A gente tira aqui os cucos. Esse aqui é o tamanho ideal pra gente fazer o trono. A gente faz mais ou menos um tamanho de um dedo de espessura. Na verdade, o tamanho não importa muito. Ele tem que ser pequeno pra gente cozinhar e tudo mais, porque é uma preparação rápida. Então, o tempo de preparo é só o da massa, que eu já vou mostrar aqui pra vocês. Então, é só dourar a massa, na verdade. Então, as maçãs tem que ser pequenas, menores, desse tamanho ou menores, pra que quando a massa dore, a maçã esteja cozida, pra ficar gostosa, pra ficar um pano. A coisa mais importante nisso aqui é você manter um padrão no corte. Você faz um corte sempre objetivando, deixar ele sempre do mesmo tamanho. Você pega ela aqui, cortou de novo. Você sempre objetiva tirar cubos mais ou menos de um tamanho similar, pra que elas cozinhas fiquem igual. Aqui, a gente tá fazendo a massa na parte de cima, no crumble. Vai manteiga, farinha e um pouquinho de açúcar. Aí, mistura com a mão mesmo. Vai lá. Eu recomendo fazer isso em uma vasilha e tudo mais, mas minhas vasilhas subiram. Então, vai na mão. Depois, né, de muita mistura, a massa fica assim, parelenta. Fica parecendo areia. Fica parecendo areia, né? Fica parecendo areia molhada, na verdade. Vamos pegar. Você pode usar canela, você pode usar algum tempero que você goste. É doce, sempre bem branco. Eu vou usar o chai maçala, que é uma mistura de especiarias. Essa vai canela, erva doce. Vamos usar aqui canela, cravo, cardamomo, gengibre, erva doce e pimenta do reino. Eu gosto muito de comida indiana, então eu vou usar, em vez da canela, vou usar um pouco do... E o chai maçala. Uma dica para o pré-aquecimento. Sempre deixa o pré-aquecimento na temperatura mais alta do seu forno. Assim que você for colocar as coisas, você diminui a temperatura que você quer, e deixa lá para ele chegar na temperatura certa por cerca de uns 5 minutos. Bom, para vocês em casa, geralmente vocês têm aquelas malinex grandonas. Vocês vão ver no vídeo, depois, na descrição, vai ter ali as proporções para esses amecas menores. Ali vocês fazem uma matemática e tal, vocês fazem para mais ou menos umas 6, 7 maçãs, que é o que dá para essas malinex maiores. Que aí dá certo para mim. Então, uma coisa importante que eu esqueci de falar é, esses amecas são especiais, dá para pôr no forno. Então, aqui a gente usou esse compartimento individual. Você pode fazer um refratário, se você for fazer para muitas pessoas. Se você for usar pequenos potes, usem potes que podem ir para o forno. Se você usar um pote que não pode ir para o forno, ele vai quebrar, rachar, explodir. Ah, bate logo o Hits, bicho. Com 180, 190 graus, mais ou menos, a gente vai deixar aqui até dourar a massa. Ela está dourada, a massa já vai estar cozida também. O crumble está pronto. Vamos ali, vamos tirar. Porque vocês não fazem isso em casa, eu usem luvas, porque luvas são seguras. O que eu estou fazendo é uma imbecilidade. Temos aqui nosso grandioso crumble. Está pronto. Mas, 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 eu vou mostrar aqui dentro. Como fica o mexendo. Como que fica. A maçã cozida, macia. Uma casquinha gostosa. Olha. Eu não refei a boca assim, não. Acabou de sair do forno, velho. Não. Onde é que é esse, cara? Não. Aprovo. Não, 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 não. Não, não. Bom, esse foi o nosso Barba Gourmet de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês cliquem em curtir. Pede para se inscrever. Não, é o Slash, cara. Agora tudo baixo. Se inscreve no canal. Curte o vídeo para ajudar a gente. Se quiser favoritar. Favoritar, sempre bom. Deixem seus comentários o que pode melhorar, o que não pode melhorar. O que deve ter mais, o que deve ter menos. E se vocês quiserem alguma receita em especial, também dá um comentário ali. A gente vê no que pode fazer. Tá certo? Falou. Cheers. Um abraço e até a próxima. Deixa isso bem no fim do filme. Uma coisa que eu esqueci de falar. Crumbles vão muito bem com uva passa e sorvete. Realmente recomendo. Sorvete com crumble de maçã e uva passa. Ah, mas isso é bom demais, velho. Puta que pariu. Meu namoro. Bleep, bleep. Quem é isso? Caralho. Muito burro, velho. Brodo, você é muito imbecil, cara. Oh, caramba. Porque é a batata que eu como antes do hambúrguer. Eu não entendo se as pessoas comem batata antes do hambúrguer, cara. Não faz sentido. Pessoas normais, ô filho da puta. Não, eu como o hambúrguer antes da batata. É. E ele é o cozinheiro, cara. Você tem que ouvir ele. Mano, olha essa carne. Puta que me pariu. Pode comer, ô vagabundo. Eu tô comendo aí. Desfomeado, caralho. Oi, eu tô... Não é pra caralho, vocês tão chorando aí, cara. Vai, corta logo. Come aí. Ó, tá bom, velho. Aprovado? Pra caralho. Sem derrubar a razão. A parte da gordura é minha, porque eu sou o gordo dessa merda. Puta, eu não curto, cara. Não curto o gordo dessa merda. Ela tá torrada, mano. Tá, gente. Blaser. Oi. Eu não aguento. Oi. Oi. Oi.